Oração do Som Som Nosso estáis no porta-mala Santificado seja Nosso Grave Vem a nós o som perfeito Seja feito o nosso som para humilhar na qualidade Assim no fervo como nas competições Oh bateria nossa cada dia Dá-nos energia para aguentar nossos módulos Perdoai-nos pelos alarmes disparados Assim como nós perdoamos aqueles que nos invejam Não deixe-lhes cair em distorção Livrando-nos For da ação Amém Matiu-me 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 Exclusive áudio designer S10 Exclusive Aqui sim toca forte Traz a maquininha que hoje eu passo o seletar Traz a maquininha que hoje eu passo o seletar Traz a maquininha que hoje eu passo o seletar Exclusive áudio designer A loja do seu carro Olha nós destravando no mundo E aonde nós chegou Agora é rolezinho de porte Mas não esqueci dos bode É só merecedor Pois não desisti do corre Tô longe dos holofotes Minha mãe avisou Exclusive áudio designer Você não vale O coração que eu botei no seu contato Você não vale Cada gota de suor que eu derramei Naquele quarto Você não vale Exclusive áudio designer O Gavi tá cruel Fazendo o tubo balançar O Gavi tá cruel O Gavi tá cruel O Gavi tá cruel Fazendo o tubo balançar O Gavi tá cruel O Gavi tá cruel O Gavi tá cruel Fazendo o tubo balançar S10 exclusivo Aqui sim toca forte Quem tem saudade sofre Quem sofre tem sede Quem tem sede bebe Mas quem bebe lembra Que é problema puxando o problema É problema puxando o problema Éreos alto-falantes Módulos tarampos Módulos tarampos Oh Rita Volta desgramada Volta Rita que eu perdoo a pagada Oh Rita não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita Volta desgramada Mixagem e produção DJ Cesar O melhor DJ do mundo Segundo sua própria mãe O Gavi tá cruel O Gavi tá cruel O Gavi tá cruel Fazendo o tubo balançar O Gavi tá cruel O Gavi tá cruel O Gavi tá cruel Fazendo o tubo balançar Exclusive Audio Designer A loja do seu carro A loja do seu carro Cruel A loja do seu carro É brava Forte tá Tá pesado O Gavi tá cruel Fazendo o tubo balançar O Gavi tá cruel O Gavi tá cruel O Gavi tá cruel Fazendo o tubo balançar S10 Exclusive Aqui sim Toca forte O Gavi tá cruel Aê DJ Tiago Xtreme Pesadelo dos comédia É o terror do ser calcado Toca forte De verdade É 100% Esculacho Quis me desafiar Vai levar mala pra casa Quis me desafiar Vai levar mala pra casa Aê DJ Cesar E a potência é brava Tá forte Tá pesado Tá O Gavi tá cruel Fazendo o tubo balançar O Gavi tá cruel O Gavi tá cruel Exclusive Audio designer A loja do seu carro Será que isso é verdade Acho que tá de sacanagem Você me deixou na maldade Me chamam pra fazer homenagem Só com nós dois já é bom Com mais uma você me complica Tô com a mente a milhão Só imaginando Eu vou ser a sua amiga Ai 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 As duas jogando por cima Ai 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 Isso aqui tá uma delícia Ai 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 E eu já tô quase lá Não pode parar Eu vou ser a sua amiga Ai 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 As duas jogando por cima Ai 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 Isso aqui tá uma delícia Ai 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 E eu já tô quase lá Não pode parar Você quer saber se é verdade Juro não tô de sacanagem Nós duas chegamos na maldade Isso aqui tá uma delícia Ai 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 E eu já tô quase lá Não pode parar Eu vou ser a minha amiga Ai 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 Nós duas jogando por cima Ai 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 Isso aqui tá uma delícia Ai 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 E eu já tô quase lá Não pode parar Eu vou ser a minha amiga Ai 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 Nós duas jogando por cima Ai 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 Isso aqui tá uma delícia Ai 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 E eu já tô quase lá Não pode parar Eu vou ser a minha amiga Ai 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 Nós duas jogando por cima Ai 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 Exclusive Audio Designer E eu já tô quase lá Não pode parar Eu vou ser a minha amiga Ai 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 As duas jogando por cima Ai 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 Isso aqui tá uma delícia Ai 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 E eu já tô quase lá Não pode parar É a boca JP Tá aí na costa